O que é que eu queria fazer isso? Eu queria fazer isso! Vai prata! Testui o ovo! Vai gente! Você pode. Pode ser depois... Você pode ser depois... Você pode ser depois... Eu vou ficar aqui... Eeeeee... Até a hora de sair... Eeeeee... F*** Will Smith. Will Smith. E aí Claro que não fiz um desprezo há uma derra Tô, tô, na deusa. Tô, tez papass. Tienes que ser papato. Tão ainda, tá aqui? Tienes a物 aí que são isso. Eu, nós vamos... Ué, um papass. E isso. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?